Oi, eu sou o Gonçalves Júniors e você está no canal Gonçalves Júniors Productions. Eu venho aqui para pensar como vai sair o Resident Evil 4 de novo. Eu fiquei pensando, e se Resident Evil 4 fosse gravado no Brasil, como seria? Eu sou o Gonçalves Júniors. Eu gostaria de pedir a todos. Se gostou, deixe o gostei. Se gostou do canal e quer apoiar mais vídeos como este, se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo. Pois vídeos neste canal saem todos os dias às 8 horas da manhã. Então eu espero que gostem e apoiem, comentem novos jogos que vocês querem, que eu faça um vídeo desse. E tamo junto. Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar anexado no card o vídeo do Hogwarts. Ashley, presta atenção, a gente vai pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Eita. Eu acho o Ashley que não está vindo ninguém Peraí, peraí, peraí É, não, isso foi só uma moto Como é que vai? Lá de Deus, por favor, lá de Deus, por favor Lá de Deus, por favor, lá de Deus, por favor Lá de Deus, por favor Fala direito Lá de Deus, por favor Lá de Deus, por favor Lá de Deus, por favor Ah, então vamos